Aprovou-nos por unanimidade a lei. E há, portanto, um antes e um depois da lei. E a lei dá-nos um tesão, dá-nos um galardom, como nunca sabia disto. E escreveu-se. Escreveu-se como nos últimos 50 anos nunca sabia escrito a Miradez. Haja justiça. E, portanto, o que eu vejo é que há que agora uma alma, há uma Câmara, há um Governo, há instituições com o Conselho da Europa que alinham. E se vocês viram pelas exigências da Carta e pela intervenção do membro da Galiza. Está claro. Está maduro. O que é que falta para dar orgulho? Não se atrevam, por favor, a dizer que esperaremos também outros quase 20 anos para entrar na Carta. Se a exigência é proteger, se a exigência é dar outro salto qualitativo, se é imperativo agora termos uma referência e uma luz europeia, então não perdemos mais tempo. Façamos a festa. Façamos aquilo que é preciso fazer. Façamos o que os nossos antepassados merecem por respeito. E continuemos a sonhar. E por isso eu estou mais que satisfeito que também membros desta Comissão Técnica, de países onde passaram dificuldades políticas e onde a Europa foi solidária com eles também, deem agora uma prova inequívoca de questão no nosso lado. Muito obrigado.